Bom, gente, nós estamos reunidos mais uma vez aqui para continuar o nosso aprendizado da leitura em hebraico. Vamos nos lembrar que o primeiro propósito desse nosso curso é fazer com que você consiga ler em hebraico muito mais do que falar em hebraico. Falar em hebraico é uma habilidade muito boa para quem estuda a língua hebraica, porque quanto mais habilidades você conseguir desenvolver, são quatro as habilidades que você deve desenvolver a conhecer uma língua nova, que é a leitura, a escrita, a audição, o entendimento através do ouvido e o falar. Nós aqui estamos preocupados com essas duas primeiras. Por quê? Porque os textos bíblicos já estão escritos e não são textos lidos normalmente, pelo menos nas nossas igrejas. Em lugares onde se fala o hebraico eles são lidos, e aí sim. Mas no nosso caso, nos interessa conseguir uma habilitação, por isso isso é um hebraico instrumental, que possa lhe instrumentalizar para que você leia a Bíblia em hebraico e consiga traduzir os principais termos e entender o sentido exato da frase e do texto hebraico. Então nós vamos para um aspecto muito importante da leitura. Vamos fazer uma rápida recordação aqui, e nós queremos convidar você para participar com a gente desse processo. Então, aprendendo a ler em hebraico, a primeira coisa, é a primeira lição que nós já tivemos, onde nós aprendemos as consoantes. Voltando aqui, apenas para que a gente possa lembrar, estas são as consoantes. Aleph, Beit, Beit tem duas formas, Veit, senho da geixe, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Ret, Tet, Iut, Kaf, ou Kaf, final. Note que esta letra em azul, todas as letras azuis são as letras finais. Então, Kaf, 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 novamente. Lamed, Mem, Mem, final. Nun, nun, final. Samek, Ein, Pe, Pe, final. Tzade, o Tzade, final. Kuf, Kuf, final. Hes, Shim, que tem duas formas. Uma delas com um ponto aqui em cima e a outra com um ponto aqui em cima. Este pontinho é diferente deste. Este ponto aqui é chamado de Daguesh. Este ponto, quando ele vem aqui, tem som de Shin, ele se chama Shibolet. Quando ele vem aqui, ele tem som de sim e ele é chamado de cibolete. E por fim, a última letra que é taf. Depois nós vamos aprender um pouquinho, alguns conjuntos dessas letras, mas note que nós temos as letras finais, que são estas em azul. As letras que estão em abóbora são as letras mudas ou culturais. E você deve ter notado também que talvez o nome dessas letras não estejam iguais aos nomes que você aprendeu na primeira lição. Eu fiz isso de propósito. Eu peguei uma tabela com os nomes, como eles são escritos em inglês. E isso para lhe ajudar, porque às vezes você vai ler algum livro em inglês e vai fazer referência a uma dessas letras. E pode ser que não esteja escrito com a grafia portuguesa que nós usamos na primeira. Então, a primeira coisa que você deve praticar é as consoantes. Eu coloquei um filmezinho da Shalom Sésame. Shalom Sésame é a Vila Sésamo, alguns mais antigos devem lembrar, é a Vila Sésamo dos judeus que moram em Nova York. E na Shalom Sésame, há uma musiquinha onde todas as músicas hebraicas são lembradas. Eu coloquei aí, você pode assistir, pode baixar. É uma maneira de você praticar e decorar as letras em hebraico. Este alfabeto é chamado de Aleph Beite, porque Aleph é a primeira letra, Beite é a segunda letra. Vamos nos lembrar que o hebraico se escreve da esquerda, ou melhor, da direita para a esquerda, voltando sempre aqui, ao contrário das línguas latinas, que se escrevem da direita, ou melhor, da esquerda para a direita. Ok? Então, lembrando, o hebraico se escreve ao contrário das línguas latinas. E, originalmente, o hebraico não tinha letras, sinais vocálicos para representar as vogais. Mas, você deve ter percebido que, enquanto nós ensinávamos o alfabeto, eu só lhe ensinei consoantes. E, nós vamos ter um problema. Por exemplo, se eu quero escrever uma palavra, pensar numa palavra conhecida em português, vou pensar na palavra Shalom. Shalom, eu vou precisar do som de Sh, do SH, que em hebraico é feito por essa letra. Ok? Eu vou precisar do A, mas não existe sinal, pelo menos no alfabeto original hebraico, não existe sinal para a letra A. Então, o que eu faço? Eu vou para a próxima letra, que é a letra L, que é o LAM, LAMET. LAMET, aqui. E, existe um auxiliar aqui, que me ajuda a lembrar da letra O, que é o VAV. E, por fim, o MEM final. Este, esta é a grafia da palavra Shalom em hebraico. Só que, se nós transliterarmos, e transliterar significa pegar cada letra e passar para a língua latina. Então, eu pego essa primeira letra aqui, que é o XIN, que tem aqui o Xibolet. Lembra que eu lhe falei do Xibolet? E, transformar isso em português, eu vou usar ou o SH ou o CH. Dificilmente você vai ver isso, mas é possível também, porque o SH também pode ser usado. Mas, o mais comum é o SH. Ok? Próxima letra é o L. A outra é o VAV, que teria um som de V. Ok? Ou de W. Se você preferir. E o M, final. Então, notem. Vamos pôr aqui o L, como se fosse maiúsculo. Aliás, vai ficar como? Como é que você lê isso? Sem vogal, é praticamente impossível você ler uma palavra como essa. Por isso, os primeiros judeus e os judeus mais antigos, começaram a usar algumas letras, algumas consoantes, que eles chamavam de mães da leitura. Ou matres leitiones. Elas ajudam a ler. Então, por exemplo, este VAV é um matres leitiones. Ele aqui, ele não tem o som de V. Ele aqui, ele tem o som de O. Sempre que você encontra um VAV, você pode ter certeza que tem um O aí. Então, notem. Aqui, não há nenhum som vocálico. Pressupõe-se que é o SHA-LOM, por causa desta matre leitiones. Ok? Um outro exemplo que a gente pode dar é o exemplo, por exemplo, da palavra... Davi. Davi. Você vai ter a letra D. Vamos lembrar, né? Davi, em hebraico, se escreve assim. Ok? Davi, com letra D. Então, Davi, você vai ter a letra D. O A, nós não temos. O V é um VAV. Só que aqui, este VAV tem som de V. Não tem som de O. Por quê? Porque logo em seguida vem o IUD. E depois disso, vem novamente o Dalet. Assim se escreve a palavra Davi, em hebraico. Então, Davi se escreve assim. Mas como é que eu sei que esse... Por que que esse VAV é um VAV com som de O e esse aqui não? Porque ele vem logo antes de um ou outra matrilecionis, que é o IUD. O IUD sempre vai ter som de I. Então, nesse caso em específico, você, ao transliterar, seria... Isso. Mesmo assim, se você não souber, você não vai conseguir ler a palavra. O que que isso significa? Isso significa que a língua hebraica depende grandemente da memória. Por isso que o nome de Deus... O tetragrama sagrado perdeu-se a pronúncia. Porque como ele não era pronunciado, ninguém lembra mais as vogais. Quando ele aparecia no texto hebraico, sabia-se que aqui o IUD pode ter o som de I. O VAV pode ter o som de O. Então, daí vem uma das leituras, que é IE... Aliás, o RE também, ele pode ter o som de A ou de E. Ele também é uma atriz leitone. Também faz parte de uma das mães da leitura. Então, IE... O... E aí tem um H aqui, por causa do VAV. IE-O... VAV. Da onde vem o termo que foi usado durante muito tempo, G-O-V-A. Mas acontece que essa leitura não é unânime. E por não ser unânime, é que nós temos hoje grande dificuldade. O que o judeu fazia? Todas as vezes em que aparecia o tetragrama sagrado, ele lia Adonai. Então, A-D-O-N-A-I. Aqui, vai um VAV aqui. A-D-O-N-A-I. As vogais de Adonai misturadas com as letras do tetragrama sagrado, vão fazer com que outras possibilidades apareçam. Por exemplo, IA-V-E. Por causa de todas as modificações vocálicas que acontecem. Bom, vamos para frente? Quais são, então, as matriz-lectiones? Vamos dar uma olhada aqui nas matriz-lectiones, que são o seguinte. O alef, que normalmente pode ser com som de A. Essa aqui é a representação fonética da letra A no alfabeto fonético, que ainda, se você quiser aprender, depois eu passo para você um link onde você pode conhecer o alfabeto fonético. Isso aqui significa A. A. O RE, que no alfabeto fonético se descreve desse jeito, pode substituir a vogal E, a vogal A ou a vogal O. Ah, mas como eu saberei? É aí que entra a memória. O Vav, que substitui as vogais O e U. E o IUD, que substitui as vogais I, especialmente, e a vogal E. Bom, mas isso, somente as matriz-lectiones, não são suficientes para que a gente consiga ter uma leitura plena do hebraico. O hebraico, ele nos traz umas dificuldades. Então, eu queria passar para você o seguinte. Primeiro, faz um exercício, para um pouquinho agora, pega o exercício que eu vou lhe passar, está nessa folha aí, que está própria para você fazer o download, você pode baixar essa folha, pode imprimi-la, e usá-la para escrever e tentar descobrir qual é a pronúncia correta de cada uma dessas palavras, sem qualquer outro auxílio vocálico. Ok? Por quê? Porque é assim que se lê em Israel. Hoje, em Israel, usa-se o hebraico como ele era usado nos tempos bíblicos. Sem vogais, apenas as consoantes estão, com um auxílio muito forte da memória e das matriz-lectiones, quer dizer, das mães das leituras. Mas, não se desespere, porque os judeus, quando perceberam que a língua hebraica deixou de ser falada, a partir do ano 120, do ano 70, quando houve a queda de Jerusalém, depois do ano 120, quando houve uma destruição muito maior e praticamente acabou-se a nação judaica, criou-se, então, o que se chama de judaísmo posterior, que é o judaísmo que vai dar origem ao judaísmo moderno. Esse judaísmo posterior, havia alguns homens, os maçoretas, que perceberam a necessidade das vogais serem colocadas de uma forma escrita, porque, senão, ninguém lembraria mais. Seria uma maneira de fixar o som das vogais. E os maçoretas criaram, então, aquilo que nós chamamos de sinais vocálicos ou sinais maçoreticos. Os sinais maçoreticos são usados para várias coisas. E nós vamos falar um pouquinho só da sinalização vocálica. Mas, os sinais maçoreticos podem servir para a vocalização, que é indicar quais são as vogais de um texto. Podem servir para divisão gramatical, indicando, inclusive, onde fica o meio da frase, onde existe ali uma pausa e tal. São usados alguns sinais maçoreticos e para a cantilação. O que é a cantilação? A cantilação é o ritmo do texto. Como o texto vai usar o ritmo. Depois eu vou colocar para você alguns textos, algumas leituras do hebraico, e você vai perceber que o hebraico tem um ritmo. Como toda língua tem. Como toda língua tem. Você pode perceber que o jeito de falar, a gente, normalmente, quando imita uma outra língua, sem saber falar essa outra língua, o que a gente faz é imitar o ritmo dessa língua. O jeito de falar. Aparecendo aquela língua, para quem não conhece, é claro, a língua original. Então, os sinais maçoreticos podem ser usados, tanto para a vocalização, como para a divisão gramatical, como para a cantilação. Nós vamos ver os sinais maçoreticos, que são dez, em especial, que representam as vogais. Quais são, então, essas vogais hebraicas, que são colocadas como, chamadas como sinais maçoreticos. Vamos dar uma olhadinha aqui, os sinais vocálicos, então, as vogais hebraicas, são pontos. São colocadas acima, abaixo ou ao lado das consoantes. Estas vocais, também chamadas de nekudot, que é o plural de ponto. Então, elas são chamadas de nekudot, justamente por causa disso. Com judeus, se você falar, as vogais, ele vai dizer que não tem vogais. Ele vai dizer, não, são os nekudots. Na verdade, os nekudot. Porque a palavra nekudot já é o plural feminino. Essa terminação ot sempre indica o plural feminino. A terminação em sempre indica o plural masculino. Então, essas vogais também são chamadas de nekudot. Uma vogal nunca pode ser escrita sem uma consoante. Ela não aparece sozinha. Sempre haverá uma consoante que é a suporte. E a consoante que nós vamos usar é justamente o alef. Porque o alef é uma consoante que não tem som. Então, vamos dar uma olhadinha nisso para a gente ver. Olha só. Primeiro, os nekudot são os pontos, que também são chamados de sinais maçoreticos. Os sinais maçoreticos vão dar uma olhada aqui num texto com nekudot destacados. Note que você tem aqui as consoantes. Um vave, um ain, ou melhor, um vave, um iut, um re, outro iut, um ain, um re, um veit. Não chamo de beit, porque ele não tem dagueja. Um vave novamente, um iut, um re e um iut. Note que é a mesma palavra aqui da frente, olha. Exatamente a mesma palavra. Aqui nós temos uma palavra e aqui tem outra. Percebam que o que está em azul são os chamados nekudot, ou sinais maçoreticos. Você vai ouvir com mais frequência em português, alguém falando sinais maçoreticos. Ou sinais vocálicos, ou vogais, o que é uma maneira que não está completamente certa. Por exemplo, esse texto aqui diz assim. Vai, e, e, i. Olha aqui. Se você perder, olha. Tem som de e e esse tem som de i, olha. Vai, i, i, i. E houve tarde e houve manhã do dia sexto. Do dia o sexto. Vai, clu. Vai, clu. Note que você tem vários traços, pontinhos, e cada um desses traços e pontinhos são chamados sinais vocálicos ou sinais maçoréticos. Quais são esses sinais? Notem que nós temos aqui o alefim com todos os sinais vocálicos ou sinais maçoréticos. Eu vou aproximar aqui um pouquinho para você, para a gente ter a oportunidade de ver bem de perto cada um deles. Então, olha só, esse traço aqui embaixo é o patar. O som dele é um A breve. O sinal como se fosse uma letra T aqui, olha só, bem embaixo aqui do alef, é o kametz. Esse é chamado de kametz gadol, porque é um kametz longo, é o grande. Então, o som dele é um A longo. O dois pontinhos lado assim, serê, é o E longo. Três pontinhos, nessa posição é o segol, que é um E breve. Normalmente, um pontinho seguido do yud, o yud é importante, nós chamamos de hirik gadol, como o kametz. Ele tem o nome de hirik gadol. Por quê? Porque existe o hirik sem o yud, que é o hirik katon, que significa pequeno. Vamos entrar aqui, olha. Gadol, olha, já colocando aqui os sinais. Gadol, que talvez até caiba um wav. Então, gadol, que significa grande. Gadol. Note que já dá para usar as vogais, porque tem um kametz gadol aqui e um folan, que é o som do o aqui, depois nós vamos ver. Esse rolan está aqui. Então, gadol, grande. E katon. Acompanhe aí, seu... K... Tom. Ok, aqui só. Katon. Então, você tem k... Tom. Katon. Significa pequeno. Então, nós temos aqui o hirik gadol, está aqui bem em cima. Hirik gadol. E o hirik katon, que é justamente o i breve. Rolan vav. O rolan vav. O rolan vav é o rolan que acompanha o vav. Aqui. É o o longo. E o rolan, simplesmente, que não tem vav. É o rolan sem vav. Por isso, ele leva o nome só esse. Aí, a partir daqui, nós já vamos ter o que nós chamamos de meia vogal. Por quê? Tem essa vogalzinha aqui, olha, esse isquim aqui, que é o shivah, junto com kametz. Então, é o hatef kametz. É o meio kametz. Ele significa o o breve. Ok? Ou também chamado de kametz katon. Tem o som de o breve. O vav, com esse pontinho aqui no meio, que não é da geixe, porque o vav não leva a da geixe, é chamado de shuruk, ou shurik, que é o u longo. E esses três pontinhos abaixo da consoante é o kibutz, ou kibutz, que é o u breve. Então, grava um pouquinho, vamos lá, apenas para que a gente possa ver, bem de perto. Então, nós temos o patá, o kametz, o tsere, o segol, o hirik, hirik, katon, o volan vav, volan, hatef kametz, shiruk, ou shurik, e o kibutz. Mas, vamos recordar isso, apenas para a gente entender como é que se grafam essas palavras e se colocam aqui. Então, colocando aqui o alef, a primeira delas é patá. Alef de novo, o kametz gadou. Ok? O alef novamente. Então, aqui, esses dois têm som de a. Esse aqui é o breve, e esse é o longo. Aqui, você vai ter o sere, e o segol. Os dois têm som de e. Um é longo, o outro é breve. Depois, você vai ter o hirik, kadou. Ok? Ou o hirik, que tem o iud como auxiliar. E o hirik, katon, que é simplesmente sem, ou o hirik pequeno, que é sem. Então, tem o som da letra i, longo e breve. Vamos lá. O rolan. O rolan. Você pode ter o vav rolan, ou rolan vav, que é justamente esse que nós temos aqui, o rolan vav. E, simplesmente, o rolan, os dois têm som de o, e esse som de o, ele pode ser longo, quando tem o vav, e breve, quando não tem. Nós temos também o hatef kametz, que é o kametz, com esses dois pontinhos, que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, chama-se chevá. O chevá, o chevá é uma letra muda, mas ela tem um efeito interessante sobre todas essas coisas. O kametz, o hatef kametz, é o, ele tem um som de o também, ele é um a modificado para o o. Depois, você tem a letra u, que é o shurat. E o, os três pontinhos, aqui é importante, isso aí, os pontinhos vêm daqui para cá. Então, esse aqui é o kibbutz, que tem som de u, longo e breve. Então, notem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Este aqui é um, é um, uma vocal composta. Então, as vogais puras são dez. Puxa, mas são dez vogais em hebraico, como em português. Em português, não são cinco vogais, são sete. A, e, 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 i, o, o, u. Então, sete. A diferença é que nós usamos uma mesma letra para representar duas vogais diferentes. O, e o, 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 e, e o, e. Estas duas letras, a diferenciação é feita através da sinalização, de sinais, que são, a sinalização, são os acentos que nós chamamos. Ok? Então, este é um resumo do, das vogais, sinais maçoréticos ou sinais vocálicos. Nós temos, então, os meias, as meias vogais, que usam aquela letrinha, aquele sinalzinho que eu falei para você, que são dois pontos um em cima do outro, que é chamado de cheval. Para que a gente possa entender as meias vogais, ou as vogais compostas, nós precisamos começar pelo cheval. O cheval são os dois pontos que se encontram abaixo das consoantes. Ok? O cheval pode indicar um som de e muito breve, mas é tão breve que ele acaba ficando um e-mudo. Então, por exemplo, a palavra pneu, o e que está junto do p, pneu, quase não é pronunciado. O cheval audível, ele pode ter essa pronúncia muito leve. Ou, por exemplo, no caso de uma consoante, muda. O cheval, ele também vai ter algum som, é ele quem vai dar som à consoante. Mas, em alguns casos, em que ele é totalmente mudo, totalmente some, ele apenas está ali como um sinal, ele não pode ser esquecido, mas ele não é pronunciado. Normalmente, ele vai naquelas vogais que não têm, ou melhor, naquelas consoantes, que não têm vogal e que precisariam ter vogal. Então, ele preenche aquele espaço para que a consoante não fique sem vogal nenhum. Ok? Quais são os chevaz, então? Nós temos os chevaz combinados com vogais plenas. Por exemplo, você tem o chevaz, simplesmente aqui, deixa eu até chegar mais perto aqui, para você poder ver. Olha, o chevaz são os dois pontos. Debaixo aqui, você tem um patá, um patá. Isso aqui se lê Avram. 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 Significa pai de um povo. É o nome de Abrão, em português. Avram. Ok? Olha como o som do chevaz é mudo. Avram. Avram. Tá? Aqui embaixo, nós vamos ter o chevaz. Aqui, começando a palavra, então, é chemar, hein. Chemar, hein. Este chevaz é sonoro. E este chevaz aqui é mudo. Chemar. Mar. Não tem E nenhum aqui. Hem. Chemar, hein. E outra palavra é berit. Berit é um chevaz sonoro também. E aqui você tem o tshmeru. 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 Tshmeru é essa palavra que nós vamos estudar com mais calma. Para que a gente possa terminar aqui, nosso texto, eu quero que você pegue os filminhos que eu estou colocando aí, coloque também aquele exercício que eu te falei. E um último exercício que eu estou deixando também para você, é você tentar transliterar as palavras do hebraico para o português. Eu vou colocar para você uma tabela com os sinais maçoréticos e você vai ter que reconhecer tanto a consoante quanto o sinal maçorético. Pode usar a tabela, mas procure memorizar. Procure deixar tudo isso muito bem decorado para que a gente possa começar a ler palavras no hebraico. Bom estudo. Que Deus abençoe. E muito obrigado por sua atenção. E muito obrigado por sua atenção.